E eu tinha várias amigas que assistiam, me falaram, pô, não é visto isso, lá em Vida Neto? Eu falei, nada, tem o quê? Tem várias mulheres que gostam, lá em Vida Neto nem te fala boas coisas, nem tem tipo o Thiago, só fala de um tema. O mundo vai acabar com a Covid, eu já falei isso, e do jeito que as pessoas estavam a comprar comida, no primeiro dia quando foi o estado de emergência, todo mundo inalhou, já fui, não quero. Eu falei, também foi. Eu não tinha, eu não, tem o ladinho, tem, tem, tem o pacote de massa, viu o sozinho? Tem um pão de 300, eu não conviveu que eu falei, pode tracar. Mas vai não, vai no, vai no, vai no queirogica, to chega, queirogica, quando eu puder pensar antes de entrar, fila, entramos, entramos de boite, de outra fila do álcool em gel, todo mundo, tá, 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 entrei. Tem aquele caduinho pequeno, vixe, seu apresentador, tirei o carrinho grande. Mas pessoal me vem, sou apresentador. Eu tô tava lá com dois milhares, seu apresentador, o carrinho grande. Só apresentador. Mas dentro de mim, eu não tenho dinheiro o suficiente pra encher esse carrinho. Mas vim, peguei pão de 200, metade de churrasco, metei uma de 800 e aí peguei uma Coca-Cola. Tá, bazar. Um gota, não sei se ele é meu seguidor, eu acho que eu nunca encontrei meu seguidor, porque todo mundo me fala, tem uma família que te gosta. Juro, eu não, eu acho que ninguém me gosta, eu tô aqui, meu filho. Meu filho te gosta com ele? Meu filho te gosta com ele? Teve uma tia assim, tirei foto com o miúdo, o miúdo tá assim. O bicho, esse miúdo me gosta. O bicho, esse miúdo me gosta.